Será que eu vacino meu filho da gripe? Meu filho tem APLV, pode vacinar de gripe? Meu filho tem alergia do ovo, pode vacinar de gripe? Sim, a gente pode vacinar de gripe, sem problema nenhum. Mesmo nas crianças alérgicas a ovo, elas podem ser vacinadas a vacina de gripe. Todas as vacinas, elas têm os seus riscos, têm as suas contra-indicações, têm os seus efeitos colaterais, podem ter ou não, mas não é contra-indicado em quem tem alergia à proteína de vaca, tomar a vacina da gripe, ou quem tem alergia do ovo, tomar a vacina da gripe. Uma vacina que as mães estão perguntando também, é uma vacina de um ano de idade, que chama tríplice viral, que principalmente que ela é dada pelo SUS, que tem sarampo, cachumba e rubeula. A tríplice viral, ela tem proteína do leito de vaca. E algumas crianças, veja bem, não são todas, são algumas crianças que têm alergia imediata, aquela do IGR que a gente explicou no outro vídeo, tem um potencial de ter reação também com a tríplice viral. Mas existe no SUS uma possibilidade, com o médico fazendo um relatório, de conseguir uma vacina que não tenha esse componente da proteína do leito de vaca. E no sistema privado, sim, a gente já tem marcas sem proteína do leito de vaca, que também são seguras para a criança tomar. Então, sempre consulta seu médico sobre essas vacinas e se informe bem. Mas lembra, vacinação é importante, sim. Foi um dos avanços da medicina que mais teve impacto na morte e mortalidade infantil em toda a história da humanidade. A outra vacina que as mães perguntam muito é sobre a vacina do rotavírus. Bem, o rotavírus é um vírus vivo, né, vacina, e que, como é um vírus vivo, né, que você está colocando no seu bebê, ele pode dar algumas reações intestinais. Então, pode dar uma cólica, as fezes podem amolecer, pode dar um vômito. Existem situações que podem acontecer até o próprio sangue nas fezes. E numa criança que já tem uma alergia gastrointestinal em andamento, ou que a gente está preocupado, está fazendo um diagnóstico, a vacina do rotavírus pode fazer a gente confundir um pouco as coisas. Por isso que, em algumas situações, a gente adia a vacina do rotavírus, ou até mesmo não dá a vacina do rotavírus em algumas situações específicas, né, de algumas crianças que já estão com problemas intestinais, e naquele momento, que é o momento de diagnóstico, de sensibilidade, a gente pode, nesse caso, somente nesse caso, optar pela não vacinação do rotavírus. Mas isso é algo que tem que sempre ser analisado pelo pediatra. A outra pergunta que se faz é se a vacina do rotavírus não gera alergia à proteína. Não existe na literatura, na ciência hoje, do estudo da alergia, uma comprovação que isso vem a ocorrer, e é muito provável que não. O que acontece é uma coincidência temporal. A maioria das crianças começam a desenvolver os seus sintomas de alergia entre um mês e meio e três meses, né? Esse é o pico de criança. Claro, pode desenvolver antes e pode desenvolver depois. Então, existe uma coincidência temporal com a vacina de rotavírus que é feita aqui no Brasil com dois meses. Então, muitos pais acabam julgando que depois da vacinação é que seu filho teve os episódios gastrointestinais e nada tira da cabeça de muitos pais hoje de que foi aquela vacina que deflagrou todo o processo alérgico na criança. Mas a gente sabe que não é, porque da mesma forma, tem as crianças que, às vezes, um dia antes da vacina, uma semana antes, começam com os sintomas. Isso é esse tipo de criança que, às vezes, a gente até opta por adiar a vacinação ou mesmo não dar a vacinação de rotavírus. Então, não há evidência que vacina de rotavírus gere alguma lei de alimentar.